O Poço Entre as Pedras, no Riacho do Meio, minha família sabe bem dessa história. Nós tomávamos banho aqui. Era comum, nós vínhamos de lavouras de arroz que nós tínhamos aqui no fundo das terras. E passávamos aqui indo para o almoço, mas parávamos aqui para tomarmos aquele banho gostoso. Às vezes estava chovendo até, muita água nesse riacho, Riacho do Meio. E aqui sempre foi a nossa piscina natural aqui, né? Era, meu Deus do céu, eu voltei no tempo agora. Então, esse é o Riacho do Meio e mais na frente, depois dessa terra aqui, essa propriedade aqui da família, tem outra que é do tio meu, que é do meu primo hoje, do Vanderlei. Aí é a outra propriedade que era do tio Miceno, onde está o açude, o açude grande, foi feito ano passado. Maravilha, viu Matheus? Valeu a pena, viu Matheus? Amém. Poço do Riacho do Meio, Entre as Pedras, é como se fosse um corredor. De pedra. E nós tomamos muito banho aqui. Isso aqui, desde a primeira chuva até a última chuva, da época da chuva que a gente chama de inverno aqui no Ceará, aqui sempre eram na nossa piscina. Camila Roça. É isso aí. E dentro da roça. E aí Obrigado.